O item de número 31 é o processo 48.500, 27.71, 2012 e 79. Recurso administrativo interposto pela Celesc em face do despacho 2.492 de 2012, lavrado pela SMA, que determinou a recorrente que conceda à indústria vitória período de testes para solicitação de aumento de demanda e que eventuais diferenças nos valores faturados à época sejam corrigidos, considerando o maior valor entre a demanda medida e a demanda contratada antes da solicitação de aumento de carga. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Contra o despacho 2.492 de 2012, mediante o qual a SMA determinou-lhe que conceda à indústria vitória período de testes para solicitação de aumento de demanda e que eventuais diferenças nos valores faturados à época sejam corrigidas, considerando o maior valor entre a demanda medida e a demanda contratada antes da solicitação de aumento de carga, a SELESC interpôs recurso, o qual não exigiu a reconsideração. A SRC, a Procuradoria e a Comissão Técnica de Avaliação de Processos endossaram o entendimento da SMA ao relatório. A excitação oral será feita... ...sera feita pelo doutor Fábio Valentim, representante da SELESC. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Bom, o posicionamento da agência em relação ao pleito do consumidor Indústrias Vitória caminha no sentido de atribuir uma interpretação extensiva ao termo ajuste de demanda a ser contratada previsto no artigo 55 da 456, ao afirmar o entendimento de que essa expressão contemplaria também os pedidos de aumento de demanda e não somente o momento de sua contratação inicial. É importante observar aqui a finalidade almejada quando da regulamentação do assunto em questão. Nesse contexto, a gente volta, é necessário voltar, a gente tem de necessário voltar à portaria 466 de 97, que consolidou à época o processo de contratação da demanda para o Grupo A. Posteriormente, nós entendemos que, com o objetivo de oportunizar melhor ajuste à realidade, ainda não conhecida pelo consumidor, quanto ao perfil de carga e seu montante quando da contratação inicial, foi que a ANEL instituiu o período de testes a partir, então, da resolução 456. Desse modo, como já manifestado até por essa agência e praticado por diversas distribuidoras, a 456 não dispôs sobre a concessão do período de testes para aumento de demanda, sendo omissa quanto a esse aspecto, conforme o entendimento apresentado, inclusive, na nota técnica 192 de 2010 da própria SMA, onde ainda foi consignado, na época que não se aplicaria, nesse caso em específico, a obrigatoriedade de concessão do período de testes previsto no artigo 55. Então, esse foi o posicionamento à época, em 2010. Seguindo o processo, então, evolutivo da regulação setorial, nós entendemos que, a partir, então, de discussões das novas condições gerais de fornecimento que conduziram à publicação da resolução 414, passou-se, então, a abordar a concessão do período de testes, no aumento de demanda, dando, então, um tratamento específico quanto à forma de faturamento e, diferentemente do previsto, até então, no artigo 55 da 456. Desse modo, após a posição dessa agência quanto à omissão da 456 sobre o assunto em questão, nós entendemos que não há como aplicar o artigo 55 a amparar a concessão do período de testes no aumento de demanda. Ao mesmo tempo, não é possível aplicar-se nova interpretação à norma regulatória com a adoção da nova regra estabelecida pela 414. Há casos sobre a vigência da 456. Sob pena, então, de contrapor às exposições da Lei 97.8499 da Resolução Normativa 273, de 2007. Quanto à competência da ANEL para decidir os casos omissos, embora entenda-se não se tratar de omissão, mas sim da ausência de previsão normativa para a concessão do período de testes, ainda assim, a interpretação diversa deveria conduzir à decisão sob a luz da legislação invigente à época. Nesse contexto, a aplicação retroativa das novas regras estabelecidas causa, no nosso entender, uma instabilidade regulatória ao segmento de distribuição, afetando alguns princípios, entre eles a segurança jurídica, aos procedimentos comerciais estabelecidos e consolidados no tempo. Por fim, para não nos alongar mais, caso se alcançasse o entendimento pela aplicação, então, do período de testes com base numa interpretação extensiva desse artigo 55 da 456, entende-se que essa deveria ocorrer, então, na forma por ele prescrita, ou seja, onde deveria ser faturável a demanda medida. Importante destacar nesse ponto que a aplicação do período de testes à época da 456, nos termos do artigo 55, oportunizaria pedidos periódicos dos consumidores com aumentos de demanda em quantitativos inexpressivos de até 1 kW, 5 kW, onde ele pagaria apenas a demanda medida, o que prejudicaria o controle e a gestão técnica do carregamento das redes de distribuição, uma vez que não haveria sinal econômico ao consumidor para não ultrapassar a demanda contratada, pois ele poderia sempre estar solicitando pequenos aumentos de demanda e ter sempre o faturamento da demanda medida. Por essas razões, é que se entende pela adequação dos procedimentos adotados pela Selesc para o caso em questão, ao passo em que requeremos, então, a revisão da decisão emitida pela Superintendência de Mediação Administrativa, manifesta através do despacho 2492 de 2012, com a correspondente procedência do nosso recurso apresentado. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso no âmbito da Comissão Técnica e referendou a posição da SMA. A posição da SMA, na verdade, consolida uma jurisprudência já firmada por essa diretoria em relação à interpretação do artigo 55 da Resolução 456. Não se trata aqui de aplicação retroativa de nova interpretação da norma, mas uma jurisprudência já consolidada nesse sentido. E também não é a aplicação retroativa da 414. O que eventualmente se utiliza da 414 até como argumento de consistência é exatamente para mostrar que não necessariamente essa interpretação vai possibilitar esse aumento de carga de 1 kW só para propiciar o período de teste. Então, se analisa normalmente se o aumento da carga é considerável e se pega como parâmetro a quantidade de aumento de carga da 414. Então, é só um argumento para verificar a consistência dessa interpretação ao caso concreto, mas não a aplicação retroativa da 414. Então, opina à Procuradoria que seja mantida a posição colocada pela SMA. Os atos que conduziram o processo estão aí listados no item 3 da fundamentação uma nota técnica da SMA, um memorando da SRC, o parecer da Procuradoria e o despacho da Comissão Técnica de Avaliação de Processos. A discussão gravita em torno do artigo 55 da resolução 456 e já está consolidado o entendimento de que o aumento de carga, embora não tenha sido expressamente mencionado, está abarcado pela expressão ajuste da demanda a ser contratada. Motivo pelo qual a SELESC deveria ter concedido o período de testes às indústrias vitórias. Está aí o artigo. Já salientou o Procurador-Geral que não se cuida de interpretação retroativa e tampouco interpretação retroativa da 414. Já há um precedente sobre o assunto, é o despacho 2890 de 2011. Naquele caso, era uma discussão entre a bandeirante e um consumidor. E lá, no período de testes, identificou-se que o consumidor tinha um... apresentava um consumo... Deixa eu aqui resgatar o caso. Ele apresentava uma demanda no período de teste inferior à do contrato em vigor. e entendeu-se, então, que deveria ter havido... Entendeu-se na agência estadual que deveria ter havido a devolução do valor, dado que o período de teste teve uma demanda medida menor. E o entendimento da diretoria foi no sentido de não determinar a devolução de valores pela bandeirante ao consumidor, uma vez que deveria prevalecer a demanda contratada e não a demanda medida no período de teste. E, naquele caso, então, nós reformamos a decisão da agência estadual para que a bandeirante não fosse obrigada a devolver. Entendemos que deveria prevalecer o contratado e não o período de teste que não passa de período de teste, portanto, a demanda nele medida não deve ser utilizada para fim de faturamento. Portanto, o procedimento aqui proposto está de acordo com aquele precedente. A diferença é que, nesse caso, o consumidor sai com uma situação... o consumidor vence a discussão ao final porque o recurso da CELESC não prevalece e o que foi medido no período de teste não prevalece, prevalece sim o contratado. Do exposto, que consta o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela CELESC distribuidora contra o despacho 2492-2012 da SMA. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CELESC contra o despacho 2492-2012 na SMA e negar-lhe provimento. Próximo item.